Música Faltando menos de uma semana para o dia 7 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da república, muitos eleitores ainda tem dúvidas sobre o processo de votação e a obrigatoriedade do cadastramento biométrico. Em Bauru, a biometria ainda não é obrigatória. Segundo a Justiça Eleitoral, o prazo para expedição de título e para retirada de segunda via do documento já venceu em maio, mas os eleitores em situação regular poderão votar com o RG ou outro documento com foto. Quem não se inscreveu até 23 de agosto também não poderá votar fora do seu domicílio eleitoral, o chamado voto em trânsito. Neste caso, o eleitor deverá se dirigir até qualquer local de votação dentro do território nacional com o RG e o título de eleitor para justificar o voto. Durante toda a semana, os três cartórios eleitorais de Bauru ficarão abertos da meio-dia às seis horas para os eleitores tirarem eventuais dúvidas. O cartório da 23ª Zona Eleitoral fica na Rua Antônio Alves, 2135. O cartório da 300ª Zona Eleitoral fica na Rua Silva Jardim, 217. Já o cartório da 300ª, 87ª Zona Eleitoral fica na Rua Genormeira, 1741. Lilian Graziella para o 2ª Digital Day. Música 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 Música